Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin. Fechou? Então curta o vídeo. Pronto, acabei de estudar a última folha. Ai, eu não vou ter que estudar todas essas de baixo ainda, né? Quero treinar com o pai. Pera, eu sabia que eu tinha uma super pareta de catinho aí no rosto. É o dragão azul que a gente encontrou que realiza qualquer desejo ao contrário. Vira Super Saiyajin! Vai! Pera! Você tá conseguindo ainda virar de vez em quando o Super Saiyajin Berserker? Sim! Caraca! É porque eu tô treinando muito aqui, filho. Tá, por que você tá jogando... Você tá jogando Just Dance? Tô, eu sou campeão mundial! Por como que você é campeão mundial? Ah, então, né? Eu uso minha velocidade, tá ligado? Ah, não. Você é mó roubadão, cara, da velocidade. Aí ninguém ganha de mim. Vou falar pro Gohan ser campeão de Baseball, então. Tá, eu não jogo Baseball mesmo. Cuidado. Vou falar pro Gohan ser campeão de... Ah, não dá porque você é mais rápido do que ele, né? É verdade. Papai, eu também estudei tudo ali. Eu posso treinar com você? Deixa eu ver. É, eu estudei tudo. Essa página assim... Pera aí, tem uma anonatação da sua mãe aqui. Não, 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 não! Fazer o Trevor estudar ao contrário. Vai estudar ao contrário. Olha, que lisa qualquer desejo é ao contrário. Você vê, pede pra ela uma coisa. Mas isso não tem que ter sete? Ah, mas é que é ao contrário. Quando tem uma, que é a lisa? Ah, então eu quero que o Trevor estude ao contrário. Não! Pera, como assim? Qualquer desejo que você quiser, ela não quer, porque ela é ao contrário. Ah, não! Então, eu não quero que você não queira que o Trevor não estude ao contrário. Eu quero que você não queira, que eu não quero, não quero. Ah, é? Então eu não quero que você não queira, porque eu não quero que eu não quero que eu... Ah, eu vou destruir todo! Você disse que não quer? Não quero. Ela é confusa também. Desconfiada ela é também. Eu vou treinar de acidência. Não, vamos fazer... Ah, minha roupa! Quer dizer, a roupa do meu irmão Gotei, antiga. É, depois tem que colocar uma sua aqui também, né? Ah, mas você não é um guerreiro... Quem é que você falou? Que você não é um guerreiro Z ainda. Só porque eu não gostei da roupa da tartaruga usar ela, você vai fazer isso comigo? Ó, toma, vou te dar uma coisa. O quê? O que isso? Uma cápsula com a roupa dos Guerzes. Não quero uma coisa dessa! Pera, Vegeta! Ah, não, o Vegeta tá caindo. Pera, calma. Pera, mas antes de falar com o Vegeta, você vai no churrasco da Buma? Ah, eu vou, e você? Ah, eu vou no churrasco da Buma. Só que o Vegeta tem que estar lá, né? É, mas ele tá dormindo. Será que ele... Será que ele tá dormindo? Vegeta, o que você tá dormindo aí? Cacaroto, cala a boca, seu idiota! O que aconteceu, Vegeta? Inseto, para de rir de mim! Tá bom, para aí. Pera, quem que ganhou do grande príncipe dos Saiyajins, né, papai? Você tá me zoando, Cacaroto! Vai o quê? Se transformar em Super Saiyajin 3 também? Ah, você quer que eu me transforme? Não, Cacaroto! Vai, papai, vai, vai! Tá bom, vai. Eu vou me transformar numa que ele também não sabe. Qual? Ah, mas esse ele sabe. A verdade! Cacaroto, idiota! Eu tô tentando explicar para você uma coisa! Pera, Vegeta! Pronto! Inseto, para de me esfregar na minha cara! Que você tem o Super Saiyajin 3! Ah, eu também tenho! Ah, eu também tenho, olha só! Um, dois... É só assim, vai! É assim! Três, gostou? Como esse inseto insolente tem uma transformação tão poderosa como essa! Ah, porque eu treinei ele! Ah, é? Então, eu tá... Cabeçudo, eu tô precisando pra treinar. Mas o Freeza voltou! Ah, fiquei de lendário! Inseto! Me ensina depois! Mas, Cacaroto! Oi? O Freeza chegou, ele tá com uma forma nova, diferente! Por isso que você tá deitado? Ele disse que é que nem o Super Saiyajin Blue, só que o dele! Por isso que você tá deitado? Eu tô cansadão, porque me derrotaram! Você tá o quê? Cansadaço! Vai dar não? Ele me deu um golpe, eu fui até aqui! Pera, onde você tava? Na Corporação Cápsula! Pera, a Corporação Cápsula é bem longe, não é? É muito longe! Pera, você fez curva na terra? Olha, pensa pelo lado bom! A gente vai ter um desafio maior agora! Então, vamos lá derrotar ele, filho! Bora! Mas eu e a semente dos deuses! Ah, sim! Ah, depois a gente ajuda! Ah, vamos lá, Filipe, corre! Onde que é? Ah, pede pra picareta te ajudar, Sério, Dragão Azul! Ah, me ajude a levantar! Não! Tá, vamos lá, bora! Olha lá, olha lá, eu tô sentindo que ir pra lá! Pra onde? Pra onde? Pra lá! Ali! Tá destruindo, filho! Pera, o Vegeta bateu por ali até pra chegar ali na casa? Eu acho que bateu o cabelo dele aqui, ó! Quebrou toda a montanha, olha isso! Cadê o Frieza? Frieza! 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 O que você tá fazendo aqui, Frieza? Tô sua mão! Você deu um golpe no Vegeta lá da Corporação Capsule e voou até ali! Ah, e agora é a sua vez e no seu pai! Mas eu sou muito forte! Ah, é? Super Saiyajin! Imberserker! Meu pai conseguiu! Ah, eu tô nem aí! Pai! Oi! Deixa de pular e vira Super Saiyajin! Imberserker! Não, vou ficar pulando, pera! Para, pai! Tá bom! Vira, Sede! Já falamos sobre isso, vamos! Isso! Olha só, combinando, cabelinho igual! Tô nem aí! Ele nunca tá nem aí pra nada! Vamos! Nossa! Meu Deus, meu Deus! Pensa, eu saio mais Frieza! Que técnica é essa, Frieza? Você tá combinando as técnicas do meu pai! Pera, ele tá quase me destruindo, filho! Cuidado, por favor! Sério? Ele tá quase me destruindo! Ah, vai dar não! Pera, cuidado! Vai dar não! Ele tá forte! Por isso, pelo menos a gente aguentou o golpe e não voou até a metade da terra, né? Você tá forte, hein, Frieza? Ai, eu estou muito é valoroso que você! Qual é o Frieza original? Cadê o Frieza original? É o grandão ali, ó! Tá, é o grandalho, tá? Pula, papai! Por quê? Meu Deus! Ele sobreviveu? Sobreviveu, mas eu quero ver sobreviver a isso! Cá... Pera! Cá... Não, é... Big Blast E Ataque! Ele quer que a gente vira o Super Saiyajin Blue, papai! É isso? Então vamos virar, filho! Pera, então foi isso? Você quis copiar o Super Saiyajin Blue, Frieza? Não, vocês copiaram o Frieza azul! Você foi no mod do God, só de zoa, pai? Aham! Ah, tá! Vamos lá, pai, vamos lá! Vai, Xinka! Xinka já? Xinka já! Xinka já! Ah, então eu vou entrar no Xinka já também! Você não tem? Claro que eu tenho, já estou! Ah, é? Kenzan Kamehameha! Gostou? Sai daí, filho! Vai! Nice! Boa, pai! Ih! O problema é esses clones que ele faz! Sim! Por isso que eu estou atacando de longe! Kamehameha! Caraca, esses clones dele, sai diamante dele! Pula, filho! E traição azul e pula! Esse não é o Frieza azul, esse é o Frieza Diamant! Pera, sério? Frieza! Oi? Por que você não foi mais original, Frieza? Mas eu que criei isso! Antes era o Gold, né? Frieza Gold! E agora você está de diamante! É, o próximo é de esmeralda! Por que você está voando, Frieza? Agora? Não estou voando! Tá, estou vendo você voar! Não estou voando! Ai! Deu o T, ele! Pera, será que a gente destruiu? Destruímos? Foi destruída! Eu voltarei de esmeralda! De ferro! Erro! Depois vai vir o quê? De rubi? Vai vir de quê? Depois de amestita? De titânio? De rubi? De titânio? Eu vou vir de tudo! Vou achar outras formas! Oh, Frieza, eu estou junto com você! Aqui é o Kula! Bora! Bora! Posso copiar? Pode, mas eu sou mais forte! Ah, não! Agora depois vai vir o Kula, sei lá, de Adamantio! Vem, vem! Ah, vamos falar com o Vegeta que a gente destruiu! É, acho que o Vegeta está treinando... Ele devia treinar mais que a gente, eu acho, né? Eu também acho que ele devia! Será que ele está... O que será que ele está fazendo? Será que ele está falando com a Serra Dragão Azul ainda? Porque ela só perde o pedido ao contrário, então basicamente... Pai, é pra cá! Na verdade, minha casa é pra cá! Por favor, Esfera do Dragão Azul, me ajude! Não! Ah, oi, oi, oi! Essa Esfera do Dragão é inútil, ela não faz nada! A gente destruiu o Frieza! Ah, pera, vocês destruíram o Frieza? Aham! É, porque eu e o meu pai estamos treinando muito, muito mesmo! E a gente pegou todo o estoque das sementes dos deuses! E você não me deu uma semente dos deuses? Na verdade, eu vou comer a última! É, eu não, mas eu tenho ainda oito, ó! Toma, Vegeta! Está na minha testa, me ajuda! Pede para a Serra Azul! Filho, sabe por que eu estou feliz? Hã? Eu peguei vários diamantes do Frieza, vou comprar várias coisas! Nossa, agora você não vai precisar ficar na canteira da mãe, você pode trabalhar, quer dizer, treinar! Verdade! Caiu, você não vai sumir, né? Tá, mas o que a gente pode comprar com isso? Não, a gente pode deixar para a mamãe e ela não fica brava com você, que você não trabalha! Mas com metade a gente compra muita coisa! Verdade, então metade! Já sei o que a gente pode comprar! Já sei, vamos comprar uma cápsula de treinamento do pai da Bulma! É, daquele de gravidade com o Vegeta! Não, Cacaroto! Vamos lá, filho! Esfera do Dragão me faz levantar! Não!